E aí, seus palmo-pulo! E aí, galera! Começando o vídeo de hoje, eu sou MC Manorlão, arrasador de coração. E eu vou ensinar a vocês duas técnicas de cabelo muito radicais, muito iradas, pra você poder deixar seu cabelo, no primeiro, digno pra sua personalidade, sim, porque... Eu sei como você é. Você é uma porra de um virjão, tetudo, nerd, escroto, esquizofrênico, esquisito, que mora sozinho. Não, é brincadeira, você mora com os pais. E aí, você quer passar essa impressão pras pessoas. Sua peste bubônica do mundo moderno, seu corno! E aí, você quer passar essa impressão pras pessoas que te veem no dia a dia, né? Então, eu vou te ensinar as duas técnicas, essa é a primeira. E depois eu vou te ensinar como deixar um cabelo lindo e galanteador pra você arrasar na baladinha rock'n'roll, não é? Então, vamos começar pelo começo. Primeiramente, você vai precisar de uma porra desta, que chama... Um jatinho de água, sei lá. Então, você vai molhar seu cabelo como se estivesse... Eu mesmo que tá meio molhado, né? Porque... Porque... Porque sim. Aí, bom, você vai molhar como se seu cabelo fosse um guarda-chuva, lindo num dia de chuvas, flamejante, impessoal, sádico, um tanto quanto infeliz, um guarda-chuva, largado e esquecido no tempo, azul e azul, como as ondas do mar. Então, né? Lindo guarda-chuva azul, que está sendo molhado e abandonado na chuva, assim como você sente no dia a dia, você, né? Você aí. Tá molhou? Beleza, molhou. Já tá bom, cara. Pega uma fodendo toalha e seca o cabelão. Tá bom. Aí você pode, por exemplo, secar de um lado pro outro. Se você seca assim, você vê que já fica igual o Skrillex. Você fala... Uau! Só que as pessoas vão perceber que você não é o Skrillex. Esse cabelo é muito descolado pra alguém que acha... Pô, você... Você querendo ser o Skrillex. Logo, você... Me conte outra. As pessoas vão olhar pra você quando você tiver com o cabelo ideal e vão falar... Uau! Realmente, esse é um arquétipo localizado na semiótica de uma pessoa cujo qual quer passar realmente uma imagem ostensivamente forte de alguém conturbado e levemente perturbado mentalmente falando. Então, se você quer passar essa ilusão pras pessoas, não é de que você é um cabelo descolado que usa os cabelos de Skrillex, tá ligado? Quem é você pra ser o Skrillex? Esse é o novo quadro aqui do canal. Chama Vlog do Erlão ensinando penteados maneiríssimos e irados pra você. A ideia do primeiro vídeo aqui foi da Raíza... Raíssa... Passe... Sei lá, tá escrito na descrição. Eu não sei ler. Não sei ler seu nome. Nome... Nome estrela, porra! No entanto, é um nome bonito. Não porque é estranho, significa que seja feio. É um nome bonito. Mas assim, eu nunca vi antes. Mas muito radical, show de bola. Se você também tiver um nome esquisito, por favor, me mande uma mensagem. Eu vou ler seu nome e rir da sua cara ao vivo aqui. Hoje em dia as pessoas... Ah, eu esqueci de falar, né? Bom, então... Esse primeiro penteado... Eu ia falar corte. Primeiro penteado, você tem que dividir exatamente no meio, assim, ó. No meio, puxando pra trás e assim, ó. Se o seu cabelo estiver curto, não tem problema. O importante é que você penteie com uma escova assim que é pra esticar bem, puxar e ficar tudo esquisito, assim, ó. Tá vendo, ó? Aí você puxa aqui um pouquinho pra frente, ó, pra ficar assim. E aqui também, ó. Ó que lindo. Aí você, de preferência, arranja um óculos também. Pode ser um óculos assim. E sempre sorrir. Você pode chegar na menina que você ama e se apresentar pro pai dela e falar Eu sou o cara que quer namorar sua filha. Ou também você pode usar um óculos que vai entregar mais o seu estilo de pessoa, quem você é, e falar Lembra? Lembra sempre de andar assim, tá ligado? Tipo, com os braços encostados no corpo e se possível com a cabeça meio pra frente também. E aí, senhor, eu sou o sujeito que quer namorar sua filha. Eu acho que ele vai te aceitar na hora, não, família? Bom, agora vamos pro segundo corte, né? O segundo corte é baseado no primeiro, você joga ele pra trás e desmancha tudo que você fez no primeiro porque você vai fazer assim, ó, aqui, ó. Assim. Em vez de puxar assim, você vai levar pra trás, sacou? Leva pra trás. Levou pra trás. Pegou no meio. Show! Jogou pra trás. Show de bola, ó. Fala aí, ó. Ó, só mete o cabelo pra trás, ó. Pra cima e pra trás, ó. Pá, pá. Pá, pá. Pá, pá. Ó. Irado. E aí depois de pronto, você joga pra um lado assim e joga pro outro. Joga pra trás. Aí arruma. Pega com a mão, desmancha tudo e joga pra trás. Ó, fala. Não é irado? Fala se você não vai chegar na baladinha rock'n'roll com uma camisa preta lá. Fala assim. E aí, gata? E a gata vai chegar no cego e vai falar. Mãe gravida. Mãe gravida. Por favor. Eu tenho certeza que as gatinhas farão isso. Então, chega arrumadinho assim. Ó. Style, hein? Pra ficar mais style, eu vou deixar mais style. Eu tô dando essas dicas grátis, cara. Eu tinha que ser pago um bilhão de dólar no mínimo. Porque essa dica aqui vai te levar direto do hospício pra cama. Entendeu? Hospício, entende-se, o seu quarto e a internet é o lugar onde você mora. E esta porra! Cara, você não é um indivíduo completo. Você tem que usar uma camisa de botão, cara. Você tá com o cabelo pica já. Entendeu? Pode ser por cima da outra mesmo. Ó, foda, ó. Não precisa amarrar inteiro. Eu, pessoalmente, para falar a verdade, nem usaria a camisa por baixo, tá ligado? Porque vão pensar que você é o quê? Você é uma porra de um virgem, tá ligado? Não. Vocês vão pensar, pô, o cara acha que ele tá nos anos 80. Você vai falar, não, moça, porra. Anos 80 não, né? Você acha que eu tô com cara de velho? Você acha que eu tô... Você acha que eu tô dos anos 80? Eu tô dos anos 70? Pô, é... Aí você... Ai, ai... Tô ofegante. Eu tô me sentindo um gordo, cara. Tô filmando um vídeo sozinho e tô... Respirando. Ofegante, cara. Tipo... Encaixou? Beleza? Encaixou? Olha que lindo, ó. Ó. Abotou, ó. Tá vendo? Abotou, ó. Tipo, do quarto pra baixo, só. Ó que style, ó. Se liga. Se liga, mané. Se liga. Ó. Style, hein, rapaz? Só fica no cantinho, na parede, pá. Uma baladinha rock and roll, entendeu? Só assim, ó. E aí, gatinha? Qual é que vai ser? Vai entrar no meu carango? Pra gente se conhecer. E aí, gatinha? Qual é que é? Entra no meu carango. Vamos dar um rolé. E aí, gatinha? Qual é o seu nome? Vamos... Nossa, já existe. É... E aí, gatinha? Eu sou MC Manorlão e eu vou arregaçar o seu traseiro. E é isso. Bom, tô ofegante aqui. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que você tenha curtido esse quadro. Se você não curtiu, bom, então... Você nem estaria vendo essa parte, porque já deu 8 minutos e 15, aproximadamente. E eu vou terminar o vídeo por aqui. Peça dicas de cabelos. Eu posso te ensinar até mais... Ó, ó. Lá ficou fashion esse, hein? Tendência, rapaz. Tendência, rapaz. Tropical. Tendência tropical wave, caralho. Verão, cara. Se você tiver camisa florida, melhor ainda. Você vai na praia lá. O Batuba lá. Fica só encostado no posto te falando. E aí, gatinha? Vamos se conhecer. Meu nome é Erlão. Erlão, qual o nome de você? Nossa Senhora, essa rima pesada. Um grande beijo, um grande abraço pra você. Durma bem. Sonhe comigo. Bons sonhos. E... E comenta aqui embaixo qualquer coisa. Pode comentar, por exemplo, porra. Erlão, porra. Eu fui tentar fazer um milkshake, cara. Não deu certo, não, cara. Me ficou meio fodido. Sei lá, não tem gosto de esgoto. Aí eu olhei a validade do leite e... Tava vencido, cara. Pior. Eu fiquei triste de verdade agora. Bom, eu tenho que me recuperar lá. Um beijo pra você. Fingindo que vou embora, né? Como se eu fosse editar esse vídeo. Desliga, porra.